Olha! O bagulho é louco, mano! É louco demais! Tá perdendo o bagulho, mano! Um pouco alto, um pouco rápido. Um pouco alto, um pouco rápido. Não pode cruzar as pernas ainda, a gente falou. Foi tão bom que você teve que fazer duas vezes. Sim! Desgostar as costas desse aqui. É só pra eu sair bem apoiadinho. Então vocês estão vindo aqui para Daytona ou vão visitar outros lugares? Ah, ele foi para a corrida ontem. Ok. Sim. Eu sou um piloto. O que é isso? Eu sou um piloto. Um piloto. Ah, ok. Oh, sim? Sim, sim. Ok, pessoal. Ok. Como a última vez, vocês vão ter suas cabeças e suas mãos na barra. É hora de fazer a sua saúde. É hora de fazer a sua saúde. E aí, chefeão! Bora, chefe! Uhul! Uhul! Mano, eu te bagulho muito louco, velho. Louco demais, mano. Nossa senhora. O que que o pessoal vai e desmaia, velho? Olha isso, cara. Louco, louco, louco demais, mano. Olha o avião ali na frente. É um avião, né? É. Puxando. É. Mano, que bagulho louco. E rapidinho dessa, né? Rapidinho. Valeu a pena aí, mano? Valeu. Valeu. Muito louco. Valeu. É muito suave. É. Eu achava que era um mau trancão, né? Mas não dá nada. Não dá. Se você apoia as costas, as costas ficam bem apoiadas. Se você apoia as costas, é. E lá em cima você consegue soltar. É só no arremesso mesmo para não machucar. E aí, cara? Como foi esse, cara? É. É.